Se a gente tem equilíbrio, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Agora, se a gente está desequilibrado, não adianta. Você vai bater na mesma trécula, na mesma trécula e você não vai conseguir. Então, o candomblé é isso. O candomblé, o povo acha que o candomblé é para a maldade, para isso. Não. O candomblé é para ajudar as pessoas, para as pessoas se encontrar na vida. Então, por isso que existe o jogo de búzio, que é para a pessoa consultar, ver o que está acontecendo. Através do jogo de búzio, a gente vai ver que caminho tomar, que direção fazer, qual é o ebó que vai passar na pessoa, qual o caminho que a pessoa vai fazer, qual folha que você vai fazer o banho para a pessoa, porque tem a folha quente e tem a folha fria. Então, tudo isso dentro do candomblé, a gente tem que aprender. Não desmerecer na Umbanda, que eu nunca posso desmerecer, porque são meus ancestrais também. Mas só que na Umbanda não tem isso. Na Umbanda tem a caridade. Como hoje, muita coisa, eu vejo que muita gente de Umbanda não está fazendo a caridade como fazia antigamente. A maior diferença é os orixás que cultivam e a questão da caridade na Umbanda. E no candomblé tem mais essa questão dos búzios, da devoção. Os trabalhos, digamos assim. Os trabalhos espirituais. Então, a Umbanda também tem. Tem o banho deles de folha lá, tudo. Tem o passe, que eu também gosto de ir para me tomar passe. Eu não tenho esse preconceito. Eu tenho uma devoção muito grande em preto velho. Então, a Umbanda tem isso, o passe. Nós já somos diferentes. Nós temos o ebó, que é a limpeza espiritual. Ah, tá. Entendeu? Interessante. Eu adoro entender de várias religiões, porque eu acho que todas elas acabam levando muito para um lugar similar, que é o do amor, da fraternidade. Com certeza. Da liberação de energia, da purificação. É igual quando eu falo, Jô, quando eu chego uma pessoa na minha casa, eu falo assim, olha, eu vou te fazer o ebó. 50% é da minha fé e 50% é da sua fé. Porque não adianta eu estar com o meu 50% de fé e a pessoa está aliás, será se vai dar certo? Não pode. É isso que eu falo para os meus clientes, para o Filho de Santo. Eu falo assim, olha, 50% é da minha fé. Eu vou colocar todo o meu amor, vou colocar toda a minha fé nisso que eu estou fazendo para você. Até que aconteceu... Eu vou até contar um caso aqui que aconteceu de um rapaz. Até que veio também, da outra vez que eu vim fazer o postcast com os meninos. Ele me viu no postcast no YouTube e ficou. Aí ele me ligou. Me mandou uma mensagem, na verdade, no WhatsApp. Por favor, se eu poderia me dar uma orientação? A pessoa estava tão perturbada, Ju, tão perturbada. Eu falei para ele, não, eu vou jogar para você. Me liga a tal hora e eu vou jogar para você. Aí eu jogando para ele, falei, olha, vem cá, que eu vou fazer. Ele falou assim, mas eu não tenho o dinheiro para pagar. Eu falei, não, venha que eu vou fazer para você. Fiz as coisas dele tudo, Ju. Aí ele me mandou uma foto antes do aniversário dele. Olha, eu vou me matar. E eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu tenho aqui no celular, eu posso até te mostrar. Eu falei, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu vou pedir aqui a Exu e Exu vai te dar um caminho. No outro dia era o aniversário dele. Aí eu chamei ele, dei os parabéns para ele. No outro dia, depois do aniversário dele, a benção chegou. Aí ele falou assim, obrigado por tudo que o Senhor me fez. Eu falei, não falei para você esperar, para você confiar que a fé ia mover montanhas? E moveu. E está aí hoje, graças a Deus. Ele estava num problema muito grande. Mas o orixá e o Exu foi lá e resolveu para ele. E aí ele me agradece, assim, bastante. Então, já recebeu. Então, já recebeu.